Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje é a continuação de Recebidos da Shein, Shein. Vocês viram aí o vídeo anterior, vocês viram cada vestido lindo. Eu, gente, escolhi muito vestido desta vez, né, da próxima. Eu vou escolher outras coisinhas, eu queria que vai ter próxima. É, escolhi muitos vestidos porque eu não tenho muito vestido bonito, sabe? Eu não tinha muito vestido bonito e muito vestido de festa, essas coisas. Mas agora eu tenho e hoje eu vou abrir com vocês mais alguns vestidos e mais umas coisinhas que eu comprei e que eu pedi lá na Shein, tá bom? E espero que vocês gostem muito, muito, muito desse vídeo. Se você gostar, já deixa seu like aí embaixo. Lembrando que temos cupom de desconto CARLAE. Vou deixar o cupomzinho passando aqui para vocês. Usem muito, 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 para que mês que vem possa ter outros recebidos aqui, tá bom? Tem peça para mim e tem uma peça surpresa que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco que não é minha, de outra pessoa. Tem dono, mas não sou eu. Mas é isso, tá bom? Não vou falar muito no outro vídeo aqui que eu falei muito na introdução. Então, bora direto para as peças. Bora para o primeiro, né, pacotinho. Esse aqui é o pacote que a gente vai abrir hoje, ó. Ele está aberto porque da outra vez eu peguei a blusa daqui para mostrar para vocês, tá bom? Mas é isso. Então, bora para o primeiro. Vou mostrar para vocês esse daqui, ó. Gente, isso aqui é muito... Não sei falar direito não, tá? Vou deixar passando para vocês uma fotinha aqui. Olha que perfeição. Será que vai caber em mim? Não sei. Porque essa pecinha aqui é uma pecinha reserva. Eu escolhi ela caso não tivesse outra, né, que eu tinha pedido. E não tinha essa peça que eu tinha pedido. Então, veio essa, né? E eu acho que eu não peguei um tamanho grande. Vocês vão entender. Vocês viram aí. Bora experimentar? Mas olha a estampa. Vamos experimentar em um, dois e... Tcharam! Gente, olha que lindo. A estampa, o pano, o tecido é maravilhoso. Olha a estampa, que linda. Olha isso. Olha. Superou minhas expectativas. Olha as costas dele. Olha o tamanho que ele fica. Um tamanho perfeito. Porém, eu pedi um tamanho, acho que pequeno. Deveria, esse daqui é 2XL. Deveria ser 3XL. Porque aí ia ficar, é... Fogado. Ele ficou bem a conta certa, sabe? Deixa eu ver se não tá mostrando aqui minhas pernas. Ó. Tá vendo? Ele ficou um tiquinho apertado. Porque ele deveria ficar bem folgado pra não mostrar essa blusa de baixo. Sabe? Essa roupa de baixo. Mas não tem problema, tá? Não é erro da peça. É erro meu que eu falei pra vocês. Eu comentei que essas duas peças, a blusa e esse aqui, eu não olhei a tabela. Eu pedi e falei, ah, não vai vir, então eu vou pedir esse. Mas tá bom, né, gente? Ó. Lindo demais. Olha isso. Olha. Quanto chique. Eu amei vocês, o que vocês acharam. Mas é isso. Vamos pro próximo, pra próxima peça. Eu amei. Isso daqui é 10. Pra ele é 10. Ó, perfeito. Acho que é um tecido seda, sabe? Maravilhoso. Próxima peça, gente. Um vestido. Esse vestido aqui é o que eu mais estava ansiosa. Esse e o rosa. O rosa superou minhas expectativas. E esse aqui, vamos ver se vai superar também. Esse aqui, nossa, eu vou ficar, se cair legal em mim, eu vou ficar muito linda. Vamos ver se vai cair legal. Deixa eu abrir aqui. Ó. Olha a estampa, gente. Olha a estampa. Foque na estampa. Ai, será que vai ficar legal em mim? Eu acho que vai. Eu acho que vai ficar a minha cara. Só que eu acho que eu pedi grande. Será? Vamos ver. Um, dois e... Gente, olha o resultado deste vestido. Olha a estampa. Que maravilhosa. Olha isso. Eu amei. Ele é assim, né? Obrinho de fora. Confesso que eu não sou muito acostumada a usar vestido assim, ombro de fora. Mas eu vou me acostumar, né, gente? Até porque o cabelo cobre bastante, ó. Quase não mostra nada. Olha o cabelo do cabelo. Parece que a gente tá, sei lá, sem roupa. Mas eu amei. Mas eu amei. Eu acho que ele ficou um pouquinho justinho. Por que eu acho isso? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ó. Deveria ter ficado aqui. Ou assim. Tá vendo? Desse jeito. Só que ele sobe. Fica um pouquinho. Não me incomoda, mas ele sobe. Tá vendo? Deveria ser assim. Mas eu amei da mesma forma. É lindo. Lindo. Esse é o tamanho dele, gente, ó. Também é um tamanho maravilhoso pra mim. E aí você pode andar, se abaixar, ó. E não sobe. Tá vendo? Ó as costas dele. Tem esse também cintinho aqui, ó. Que você dá uma amarradinha. Só que ele é pra cinturar. Como não ficou tão... Ele não se ajustou totalmente no corpo. Aí não tem porque eu apertar, né? Ó. Mas eu amei. Ficou lindo. Lindo, 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 ó. E é assim, né, gente? A gente tem que... Achei é assim. Você tem que comprar e olhar a tabela sempre. Eu achei que o 2XL desse ia ficar bom em mim. Mas ficou um tiquinho apertado. Mas também se eu tivesse comprado 3XL, ia ficar grande. Então é melhor um pouquinho pequeno, que é se dar uma emagrecida, do que muito folgado, né? Porque esse vestido, ele tem que ser aquele que se ajusta no corpo, ó. E eu amei. Vamos para a próxima peça. Gente, peguei aqui a próxima peça. Essa é a penúltima peça, tá? Essa daqui é a minha. E a última eu vou mostrar pra vocês, que não é minha, tá bom? Bora lá. Vou tirar aqui, ó. Mais um vestido. Isso mesmo. Mais um vestido. Esse vestido aqui eu amei, tá bom? Amei ele, amei, amei. Achei ele maravilhoso. Superou minhas expectativas. Só que ele ficou um tiquinho apertado. O que caiu no chão? Ah, tá. Caiu. Olha, vem cinto. Esse aqui eu peguei um 3XL. Vamos ver como é que vai ficar, né, gente? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha. Vou deixar passando pra vocês aqui uma fotinha de como ficou na modelo. Na modelo da Shein. Barra como é que vai ficar em mim. Então, vamos ver aí. Um, dois e... Gente, olha esse vestido que maravilhoso. Esse azul aqui é perfeito. Tem esses botões aqui, ó. O vestido todinho até lá embaixo. Tem esse laço aqui, ó. Pra deixar a gente acinturada. Olha. Olha as costas dele. Tem um... Negocinho aqui, ó. Pra você abaixar isso no zíper, tá? Pra você colocar o vestido. Mas eu não precisei abaixar. Ele ficou bom em mim. Ele é 3XL. Porque se eu pegasse 2XL, eu sabia que ia ficar apertado. Porque eu li lá nos comentários. E ri, porque as meninas que compram, normalmente elas postam foto lá. Então, fica mais fácil de você saber qual que você vai pegar, né? Então, ó. Vou abaixar pra vocês verem a parte de baixo dele. Gente, olha a parte de baixo desse vestido. Olha isso. Olha isso. Que lindo. Olha isso, gente. Lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei demais esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Nota 10, 10, 10. E agora, por fim, mas não menos importante, bora pro último. Que é um pacotão. Olha o tamanho disso aqui, gente. Esse pacote aqui é pro meu digníssimo esposo. É uma blusa de frio. Eu vou deixar um printzinho passando pra vocês aqui, tá bom? Enquanto eu abro aqui, vocês vão vendo o printzinho aí. É uma blusa que ele falou que viu, que ele queria muito, né? Aí a gente pegou lá na Shein. Porque na Shein não tem só roupa feminina. Não tem. Eu achei que era só roupa feminina. E também não é só roupa poliçais, tá? Todas as roupas que eu peguei são poliçais. Mas não é só roupa poliçais lá. Tem roupa pra magrinha, pra gordinha, pra mais ou menos, pra, né? Tá pra todo tipo de corpo. Pra mim, pra você, pra todo mundo. E não tem só roupa de mulher. Também tem roupa masculina. Tem roupa infantil. Logo eu vou, se, né? Mesmo que venha eu poder pegar. Eu vou fazer estudo, vou poder pegar roupinha pro Tutu e pro Alice também. Porque tem cada conjuntinho de menino infantil, de menina. Um mais lindo que o outro. Mas é isso. Bora abrir aqui, ó. Eu, né, gravei com o meu esposo, já que ele estava em casa. Um videozinho dele vestindo. Que eu vou deixar pra vocês verem logo, logo. Tá? Mas antes... Olha essa blusa. Ela é aquela preta. Ó. Ela não tem bolso. Tem bolso? Oxe, tem bolso! Eu falei que não tinha. Tem bolso. É maravilhoso o tecido. Por dentro ela é forradinha. Ó. Nossa, que delícia. Toda forradinha, ó. Muito quentinha, né? Nossa, a blusa assim é muito quentinha. Meu esposo, ele ama a blusa de frio. Mesmo quando eu não acho que tá frio, ele acha que tá frio e gosta da blusa de frio. Então, foi maravilhoso, né, gente? Ó. Linda. Vou deixar vocês aí, tá bom? Com o videozinho do Jefferson experimentando essa blusa. Linda. Bom, meus amores, estou aqui com o meu digníssimo. Voltei, gente. Voltei. Errado, né, meu, no vídeo, né? É verdade. Eu falo, né? Eu falo, olha. Aqui, a cocô aí tá cheia. Cheia. Me nota também. Ó, gente, ó. Caramba, que pacotão, hein? Lindo, é, amor? Ó, cheia. Tá de parabéns. Ó, olha. Abre aí. Primeira vez que foi no cornachê, vamos lá, hein? Só o saco, ó. Lindo. Abre o verso. Sensacional. Nota até. Que é um sacão. Uhul. Olha o tecido. Grosso pra caramba. Que delícia. Você quer ver? Eu nem, Elis. Um, dois e... Dois e... Ó, ó. Ó, o bolsinho, o bonitão. Linda, gente. Ó, ó. Tuquinha. Tem touca. Ó. Olha atrás como é bonito. O pano é muito gostoso. Muito grosso. Ó. Por dentro. Gostei demais, só aqui, ó. De latinho. Ó. Ó. E aqui, gente, ó. Ó. De pelinho. De pelinho. E ela também de pelinho por dentro, né, amor? Mostra aí. Só não liga que a cabulha que eu tô por baixo. Ó. Olha isso. É muito gostoso. Tem touca e também tem bolso. Tá? Agora eu tô com a correntona. Ó, como é que eu tô no grão. Mas tem corrente na cheia, tá? Tem corrente na cheia. Tem corrente na cheia. Tem corrente na cheia. Tem corrente na cheia, né? Essa corrente aqui já tem uns anos, já. Muito tempo já. Mas, ó, ficou bonito. Foi lindo. Agora vamos usar a torna, ó. Vamos usar a cheia. De cheia, uma relação, ó. Tá. Ficou bom, né, gente? Ficou top. Então, ó. Recomendo. É o que, amor? G? Recomendo. G, né? M. Não é M. Ela é M, gente. Ó. Eu sou pequena, gente. O M ficou top do Gênesis. Ela ficou muito grande. Ela ficou o vestido nenhum. E é isso. Agora continue, hein, com o vídeo. E é isso, meus amores. Essas foram as peças. Eu amei. Esse vestido aqui azul, meu Deus, ele é maravilhoso. Não tem só azul. Tem outras cores também, tá bom? Mas eu gostei bastante do azul. Achei que o azul ia ficar legal em mim. E realmente ficou. Mas eu quero fazer uma coisa. Eu quero ver esses negócios de paleta, de cor, sabe? Pra ficar melhor. Eu sei que eu combino muito com amarelo. Então, quando eu for pedir de novo, vou pedir um vestido amarelo que eu vi que eu tô assim apaixonada. Gente, vai lá no site da Shein que vocês vão ficar apaixonada. Tem roupa de oncinha maravilhosa. Tem vestido. Tem de tudo que vocês imaginarem. De tudo mesmo, tá bom? Eu também experimentei o bustier, né? O sutiãzinho. Tomara que caia. Ficou um tiquinho grande. Mas, é assim, né? Eu também não li muito os comentários. Porque eu achei que sutiã era sutiã. Mas fica a dica pra vocês. Vai comprar na Shein? Olha os comentários. Olha a medidinha. E vai dar tudo certo, tá bom? Que nem, ó. Esse aqui eu olhei. Deu super certo. O rosa eu olhei. Deu super certo. Todos que eu olhei. Deu super certo. Só os que não deram super certo foram os que eu não olhei, tá bom? Mas é isso. Eu amei. E também, gente. Eu achei que esse cabelo ficou bonito, hein? Nossa. Só não sei se isso aqui ficou legal. Mas o cabelo, ó. Ó. Temos volume. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de fazer a compra na Shein usando o meu pão. Pão. Carla. E... E é isso. Acabei de ver aqui nos comentários do vídeo anterior. É, porque eu tô gravando no mesmo dia. Tô gravando esse vídeo agora. Já vou liberar ele pra vocês. Pra vocês verem. Pra vocês não ficarem curiosas. E vocês dizendo que os vestidos são lindos. Que as coisas são maravilhosas. São, gente. São de boa qualidade. E são maravilhosas peças. Podem comprar aqui. Eu indico, tá bom? De olhos fechados. Vocês sabem que eu não indico nada pra vocês que não é real. Que não é verdadeiro. E que eu não gosto. Então, se eu tô indicando. É porque é maravilhoso. Eu amei, ó. Amei. Tchau, moores. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando também que as peças, os links estão aqui embaixo, tá bom? Pra você não se esquecer. Beijos. Fui.